Te amo quem quer me mostrar Sua presença é meu lugar Pra te levar Se isso é verdade, se é isso que você tem que fazer Então conte comigo Que não vamos sair daqui, o Senhor está aqui O Senhor não está saindo daqui Não está saindo daqui Não está saindo daqui Eu não vou ser tua presença Então eu não vou sair daqui Não, não vou sair daqui Não, não vou sair daqui Será que vou fazer isso mais uma vez? O Senhor não está saindo daqui Não Não, não vou sair daqui Não está saindo daqui Não, não, não vou sair daqui Não, não vou sair daqui